Vem mais pra cá Aqui galera, sítiozinho bacana Sítiozinho bem bacana galera, aqui ó Onde o Jauvá mora Olha a casinha dele Ei Jauvá, mostra aqui como foi Jauvá Diz aí o que é isso aí Isso aqui é uma técnica nova Que eu aprendi aqui Que é fazer Estarquia desse pé de abacata Aí tu rapou aqui No caso aí é para criar raiz Isso, no caso aqui Essa daqui vai fazer Enraizamento Aí a gente Corta com a faca E lixa com a faca aqui Tira a casca Aí Mela com a Folha da babosa Com a folha da babosa? Pra que? A folha da babosa A folha da babosa Ela serve para Para o cicatrizamento Da... Aí tu agou todo dia aí? Da galha, exatamente A gente agou todo dia Aí quando for com 40 dias Essa galha aqui já está enraizada Ponto de fazer muda E tu já está com quanto dia que tu fez? Aí já Está só com uns 20 dias mais ou menos Aí é? Aí Olha a galha como está bem verdinha galera Olha a galha como está mais verde que as outras Que não tem a... Está bem verdinha Vem demais viu? Graças a Deus Futuramente Aí no caso aqui tu vai cortar ela bem aqui depois Isso Não Futuramente a gente for a poda aqui né Corta Pronto Aí já está pronto para Ah e aqui tu só rasga esse plástico Isso A gente só rasga o plástico E já planta ele com essa mesma terra aí E já planta ele com essa mesma terra aqui aí Aí pronto Entendi Com a muda feita E futuramente Se o nosso amigo Igor aí quiser acompanhar nós Vai estar aqui mostrando a ele Quando ele tiver já plantado no chão já Com as folhas desse jeito que ele falou aqui Está bem vivinho ó Está mais verde que as outras ó Olha como está ó Olha galera aqui é a filha de java ó Como é o nome? É a Gabriele Gabriele é É a Gabriele aí Estamos na noite aí nós Nas rocinhas aí no... ... ... ... ...